E a rivalidade com o Coque? Cara, a rivalidade do Coque veio porque foram... Assim, é uma rivalidade dentro da quadra. Quantas finais vocês jogaram contra ele, assim, no total? Eu acho que nesses dois anos que eu tive a oportunidade de jogar aqui, a gente fez, eu acho, umas quatro ou cinco finais. É que, assim, as mais expressivas são o final de campeonato brasileiro e final de campeonato paulista, né? Mas a gente jogou, acho que, se não me engano, final de torneio início de paulista, que é um torneio rápido. Eu acho que a gente chegou a jogar final de jogos abertos, sabe? Jogos regionais, então a gente estava sempre se cruzando. E era Araraquare e Ribeirão, né? Então a gente se cruzou muito e criou-se uma rivalidade que, na verdade, era uma rivalidade muito mais para quem estava assistindo, porque todo mundo se conhecia, todo mundo sabia do potencial de cada um. Então eu vim de Ribeirão, o André Bambu tinha vindo, o Tom Zero tinha um assistente técnico a vida inteira em Ribeirão e aí, de repente, ele está contra o time que a gente estava jogando. Então, assim, o Coque, na época, fez... Eu participei disso, né? De 97, quando iniciou. Porque você era do Coque. Eu era. De repente, você estava jogando final contra eles. Exatamente. Isso foi um negócio que, assim, a gente, por ter participado do início do projeto do Coque, a gente falava, poxa, fantástico chegar aqui. Mas a gente entendia que o time do Coque tinha uma preparação muito mais tempo que a gente. E, assim, era um time que estava muito mais coeso e a gente estava iniciando. Então, assim, é lógico, ninguém entra para perder. Todo mundo quer ganhar, lógico, é uma competição. Mas a gente sabia que o time do Coque era um time muito bem preparado. Inclusive pelo Tom Zé, que estava hoje na Aquara e que formou vários meninos dali. E o Coque, com certeza, tinha nomes importantes. Na época que o Tom Zé formou, desde Franca, Renato, que está em Ribeirão, Alex, quem trouxe foi o Tom Zé, que depois eventualmente jogou na NBA, teve uma passagem pelo San Antonio Spurs. Nezinho, quem trouxe, que é de Araraquara, quem levou para Ribeirão foi o Tom Zé. Você entende? Então, assim, a base deles ali passou na mão do Tom Zé também. E tenho certeza absoluta que isso influenciou na carreira dos meninos, como influenciou na minha. E daí, por diante, quando o Tom Zé acabou vindo para cá, ele trouxe alguns que vieram com ele. E a gente acabou jogando contra os mesmos atletas que há um tempo atrás... Quer dizer, o treinador conhecia todo mundo de lá e conhecia todo mundo daqui. Exatamente.